Live Xtreme, oferecimento Dropsurf, Shopping Cendio, sua empresa mais segura. É isso aí galera, está começando mais um Live Xtreme. E hoje estamos aqui na cidade de Votorantim, onde está rolando um evento de longboard que a galera do skate desce várias ladeiras animais. E é o seguinte, aqui nós temos a presença ilustre, um dos melhores queixantes do mundo, o Sérgio Yupp. E daqui a pouco nós vamos bater um papo com ele e cega algumas imagens para você ver o que está acontecendo e o que está rolando. É isso aí galera, e ao meu lado está aqui o Fabrício da Dropsurf, ele que é o organizador desse evento. E aí Fabrício, beleza? Obrigado por receber a gente. Cara, fala um pouco para a gente aí, como é que é esse evento, como é que surgiu essa iniciativa aí cara? Então, através de amizades, eu e o Yupp e tal, resolvemos fazer uma demo, onde surgiu a ideia de, ao invés só de uma demo, um evento. Onde abrangia tudo, long, downhand slide, uma vibe total assim. E assim, a cidade de Votorantim, que é próxima a Sorocaba, Sorocaba também precisa de um evento assim no pote, você acha que comporta isso lá a Sorocaba ou não? Não, lógico, nos anos 90 a Sorocaba era um top aí de ladeira, várias ladeiras aí, vários campeonatos. Aí voltamos agora aqui em Votorantim, deu certo da gente fechar a ladeira e estamos aí cara, mas Sorocaba carece de um campeonato desses. Aqui é um campeonato ou é só um encontro mesmo da galera, o que que é? Não tem aquela rivalidade, né meu? Porque eu estou ligado que o skate tem essa também, né? Não tem essa rivalidade, é um encontro com a galera de todas as tribos, do skate, do surf, bandas tocando, que também vai ter com certeza aqui banda, né? Um grupo assim, né? Não, lógico, além de bandas tocando, a gente tem uma mini ramp, uma vertical para dar um rolê, como correm mão, uma parte de street, para a vibe ficar completa, todo tipo de skate, downhill, street, vertical, estamos aqui mais uma vibe. O campeonato mais para ter uma premiação, né? Para incentivar aí também a molecada que está começando agora. Mas aí Fabrício, muito obrigado pela oportunidade de estar mostrando o trabalho de vocês também, hein? Que é super importante no skate de Sorocaba, que eu sei que é uma área que está precisando também expandir, que é o longboard, né? A galera do downhill, que estava em falta mesmo aqui na cidade, de Votorantim de Sorocaba também, né? Não, lógico, eu que agradeço vocês aí, o pessoal da Xcrime aí, por ter vindo aí, dar a cobertura a esse evento aí, para estigear com a gente o evento, agradeço de coração vocês aí. Assim, dá um toque para a galera aqui, todo domingo também, que cola uma galera que anda aqui, né? Todo domingão, esse encontro aqui, chama aí, chama essa galera para colar com vocês aí. Não, a gente estamos aí todo domingo, a partir das 14 horas, se reúne uma galera e estamos aqui, cara. Para quem quiser ir conhecer, aprender, a gente estamos aí, e meu, todo domingão, é isso aí. Legal, obrigado Fabrício, mais uma vez, é nóis, bom rolê para você lá, estamos juntos. E é isso aí galera, daqui a pouco nós vamos bater um papo com o Sérgio Yupp, e ele vai falar um pouco sobre a carreira dele, os títulos mundiais que ele tem aqui, e no Brasil todo. É nóis, até daqui a pouco. Temos que ter uma presença feminina num evento desse, né? E a meu lado, que está aí, a Isabela, ela que está aqui todo domingão, que todo, que nem o brother falou, que todo domingo tem encontro aqui de ladeira. Isabela, o que você está achando do evento aí? O evento, eu estou achando uma oportunidade ótima, a gente já tinha, sempre está indo em outros campeonatos, em outras cidades, e a gente está trazendo isso aqui para Sorocaba, trazendo até ter mais edições, porque está sendo uma tarde muito gostosa, para todo mundo andar. Legal. E assim, você esteve envolvida sempre com a galera no skate, o que está faltando para você? Você falou para mim que não anda de skate, né? O que está faltando para você começar a andar de skate? O que é? Qual é a dificuldade? Você tem muito medo? O que é? É um pouco do medo do chão, que os tombos não são nada legais, mas na minha opinião, é do mesmo jeito que a galera aprecia futebol, o vôlei, eu aprecia o skate, o longboard, o carve, e estamos aí para o tempo da força. Legal, legal. Então, a sua iniciativa mesmo, é só para vir mesmo, curtir a galera, que as suas amigas também andam, né? Tem uma amiga sua que anda bem também, se desce a ladeira, né? Ah, sim, minhas amigas andam, outras estão começando também, mas é... E também a gente, como mulher, por estar junto, a gente incentiva as outras meninas também a estarem presentes no rolê de skate. Legal. Muito obrigado, Isabela. E eu espero que você um dia ande de skate, viu? Que eu quero ver você, vamos fazer uma matéria contigo para você andar de skate, tá bom? Muito obrigado e bom rolê para você. E aí é o seguinte, galera, ao meu lado está uma puta de uma gata aqui, e ela é a primeira vez que está vindo em um evento de skate, de longboard. Mariana. Isso, né? Mariana, seu nome? Isso, Mariana. O que você está achando do evento, Mariana? Então, eu já sou fã, eu gosto de ver meus amigos andando sempre de long, de carve, às vezes eu tento pegar umas aulinhas. E agora quando tem um evento, é a primeira vez, como era em Sorocaba, para mim facilitou o acesso e aproveitei e vim. Legal. E isso dá uma iniciativa para você que levou a andar de skate e tentar, como você falou, que você ia já andar com a galera, ou você fica meio que assim, por não ter muita noção? Dá uma vontade, mas eu vou cair, não vai dar certo. Mas o skate é assim, né? Você cai, levanta, acontece. O medo é maior, não adianta, o medo é maior. Mas tá bom, obrigado, curta bastante o evento e se Deus quiser vai ter mais, tá? Obrigadão, até mais. É isso aí, galera. Ao meu lado aqui está o Sérgio Yupp, ele aí que é o ícone de skate de Don Hill. E aí, Yupp, beleza, meu brother? Tranquilo, prazer aí conhecê-lo. Esse brother aqui tem vários títulos mundiais, canadenses. Qual que é aí? Tipo, faz tempo que você não veio para Sorocaba aí, né, cara? Dá uma palavra pra gente aí. É, com certeza. Tem muitas lembranças boas aqui de Sorocaba. Porque em 90 tinha o campeonato aqui, circuito de colina abaixo, através do Doda da Anser. Em 90 foi o primeiro ano que eu viajei pra cá. De lá foi vários anos. Aí fui fazer outras coisas no skate. Fiquei sem sumir na cidade. Aí eu lembro que em 2000 eu vim aqui fazer uma demo. E aí estou retornando hoje. Meu, gratificante. Tive a evolução e o trabalho da molecada aí. Legal. Esse é desde 1987 que você dá um rolê, né, cara? Caraca, velho. Quase aí duas vidas aí, né, praticamente. É, exatamente. Comecei a andar em 87. E era moleque, assim, de lá pra cá. Força de vontade. Querer ir nesse ladeira sempre. Legal. E assim, os títulos que você ganhou, qual foi o mais importante que você mais teve a satisfação? Mundial ou canadense? Qual é isso que te deu mais uma empolgação a mais pra você continuar nisso? Ó, pra mim, eu acho que qualquer campeonato onde eu fui correr vale, entendeu? Não importa porque foi o Mundial ou porque foi o Brasileiro ou o Canadense. Eu acho que, meu, todos é gratificante. Cada um tem uma história. E uma coisa que eu fico feliz é... Hoje em dia, do ano passado, quando eu ganhei a última ladeira da morte, aí eu desencanei. Hoje em dia é só demo. Estou feliz pra caramba. Tive essa molecada, a evolução, a nova geração tem sana. E é isso aí, meu. Vamos dar de skate até onde eu e minha família, onde a gente puder andar. Exatamente, você jogou num ponto bacana. Sua família, né? Você tem dois filhotes aí que os moleques mandam bem, né, meu? Disputa campeonato também, tá pra fora, que tá na Califórnia. É isso, né, se não me engano, um dos seus filhos? É, a família é grande, eu tenho três filhos. Atualmente a gente lançou um vídeo online aí lá do nosso patroa Beck 11. Então é eu, o Fernando, meu filho mais velho, de 19 anos, e o Júnior, de 17. Era uma parte do meu sonho, foi realizado descer ladeira com eles lá na Califórnia. Isso aí, pô, pra mim foi alucinante. Legal. Fala um pouco também dessa curva de rio, por que surgiu curva de rio? Tem uma galera também de São Paulo que é tudo curva de rio, como é que é isso aí, cara? É, curva deu pro significado, quer dizer curva de montanha, né? E meu pai que foi fundador do nome há vários anos atrás. E muita época eu tinha marca, fazia um pouco, parava, sempre viajando. Agora hoje em dia, 50% do meu tempo é dedicar os negócios à marca, que eu faço as tábuas. E o outro 50% é viajar Brasil e exterior pra fazer o que eu mais gosto, andar de skate. Legal. Depois de sair de Sorocaba, qual o lugar que tu vai dar um rolê e vai fazer uma apresentação ou vai se divertir com a galera aqui e vai pro Brasil afora aí, qual que é? Então, graças a Deus tá show, tô bem fisicamente. É, amanhã mesmo eu já tô partindo pra Florianópolis, fico lá uns dias, porque final de janeiro eu tenho uma demo com o Cliff Coleman em Porto Rico e em fevereiro eu tô indo pra Austrália. E depois da Austrália, Estados Unidos. Legal. Então, galera, você percebeu que o skate traz amizade, traz oportunidade. E esse brother aqui tem história mais ainda pra contar do que a gente tá batendo esse papo aqui com ele. Eupi, muito obrigado, cara, novamente. Parabéns aí pela sua carreira aí, que é brilhante, que eu também acompanho com seus que existem muitos anos. Sua família também aí tá de parabéns. E sempre seja bem-vindo em Sorocaba, em Cicciclo, em Torantim. E a galera curte o seu rolê mesmo. Parabéns, cara. Muita história, só vou dar um toque aí na molecada e todo o skateista, usar os equipamentos, ó, obedecer sempre os pais, outra coisa, ó. Escola, estuda, tá? É isso aí, ó. Nada mais que o cara aí do ícone do skateboard. Valeu, homem, é nóis. Tamo junto. E é isso aí, galera. O Life X Stream está despedindo aqui de mais um evento aqui de Longboard. Esse que foi aqui na cidade de Votorantim. E é onde está terminando o campeonato. E aqui nós chamamos a presença dos melhores skitistas do mundo, o Sérgio Iupi. Ele que veio lá de fora, lá de Floripa, da Califa, pra dar um rolê aqui na cidade de Votorantim. Próximo a Sorocaba. E esse foi o evento que nós cumprimos, com certeza, vai ter várias imagens legais. Muito obrigado a todos pela participação. E espero que vocês tenham gostado. E confira, olha só que está ali, véi. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Espero que vocês gostem da matéria. É nóis. E é isso aí, galera.